Boa tarde a todos. Gostava de dedicar esta minha prestação à Daniela e à Vânia, com votos de muitas felicidades e muita força. Gostava de dedicar a Daniela e à Vânia Deixando entre nós dois o fundo da barreira Caiu dentro de mim a noite triste Feita de sombras negras, sem clareira Caiu dentro de mim a noite triste Feita de sombras negras, sem clareira Durante dias fui folha caída Que o vento vai levando por aí Jurei, fumei, bebi, maldiça E desejei morrer, morrer por ti Jurei, fumei, bebi, maldiça E desejei morrer, morrer por ti Criptina, sim, eu fui Porque a saudade Falou em mim mais alto que a razão Não me deixando ver esta verdade Não és homem que valha esta paz Não és homem que valha esta paz Não és homem que valha esta paz Quero voltar à vida Vida que vivi Quero voltar a ser Tal como outrora Maldito seja o dia em que te vi Bendito sejas tu Pela vida fora Maldito seja o dia em que te vi Bendito seja o dia em que te vi Bendito seja o dia em que te vi Muito obrigada Obrigada. A alfama não envelhece E até parece Mais nova ainda Iluminou as janelas Reparem nelas Como está linda Estou à blusa clarinha Que é na vizinha É mais modesta E pôs a saia agarrida Que só é vestida Aliás de festa Beco de escadinhas Ruas dezeitinhas Onde em cada esquina Há um bailarim Trovas nas vielas E em todas elas Lumes de manjerim Ritos gargalhadas Fados desgarradas Hoje em alfama é o demônio E em cada canto Um suave encanto No trono de Santo António Já se não ouvem cantigas E as raparigas De olhos cansados Ainda aproveitam o ensejo Para mais um beijo Dos namorados Já se ouvem sinos tocando Galos cantando À desgarrada Mas mesmo assim Dona alfama Só vai para a cama Quando é madrugada Beco de escadinhas Ruas de estreitinhas Onde em cada esquina Um bailarim Trovas nas vielas E em todas elas Lumes de manjerim Ritos gargalhadas Fados desgarradas Hoje em alfama é o demônio E em cada canto Um suave encanto No trono de Santo António No trono de Santo António Obrigada Obrigada Obrigada